O presidente Jair Bolsonaro participou na última sexta-feira do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, na Rússia. Em vídeo gravado, o presidente reforçou o desejo de ampliar relações de amizade e cooperação com os países da região eurasiática, composta por Rússia, Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão e Kirguistão. Juntos, eles têm um PIB de mais de 4 trilhões de dólares. Em discurso, o presidente Jair Bolsonaro destacou a agricultura brasileira e disse que o Brasil deve se consolidar como o maior produtor mundial de alimentos. Por outro lado, o país é o maior destino das exportações de fertilizantes russos. Segundo o presidente Bolsonaro, ainda há espaço para diversificar a pauta comercial entre os países. É importante aprofundarmos nossa cooperação na área de investimentos. Continuemos trabalhando juntos para desenvolver parcerias nas áreas de tecnologia, defesa, espaço, energia e saúde. O Brasil está aberto a novas oportunidades de cooperação em alta tecnologia. Há exemplos da nanotecnologia e materiais avançados, da inteligência artificial e da biotecnologia.